Eu tenho muito prazer em apresentar mais uma publicação dentro dessa linha da relação de igreja com a sociedade, mas sobretudo com a comunicação e agora, de maneira especial, dentro daquilo que nós dizemos e que nós estamos vivendo, a cultura digital. O livro, essa última publicação, então, é Igreja e Sociedade, Método de Trabalho na Comunicação. Pode parecer estranho, mas acontece que nós percebemos que, para continuar esse diálogo entre fé e cultura, então, entre evangelização e cultura, existe uma necessidade muito grande da igreja ir sempre se atualizando, e, quando diz atualizando, é assim, levando em consideração as linguagens, levando em consideração a época que vivemos, que não é uma época, por exemplo, da Idade Média. Eu costumo dizer assim para as pessoas que me perguntam, ou também assim na faculdade, para os alunos, ou nos cursos que a gente dá por esse Brasil afora, dizer que não é Deus que muda e nem a fé, mas a percepção da fé e a percepção de Deus muda. E, quando a gente diz percepção, a gente está se colocando dentro daquilo que a sociedade hoje, como ela olha para as coisas. Então, como é que ela vai entender Deus? Como é que ela vai entender a fé? E, portanto, também receber a evangelização. Por sua parte, a igreja tem que levar em consideração como é que essas pessoas, na dinâmica do hoje, das novas tecnologias, pode compreender os conteúdos que são passados. E também os métodos que vão se modificando. Porque nós não estamos mais numa unilinearidade de comunicação, de processo comunicativo, melhor dizendo. Nós já estamos dentro de alguma coisa que leva em conta a interatividade muito diferente, ou então muito mais avançada do que nós tínhamos no passado. E aí Obrigado.